Meu nome é Rodrigo de Almeida, eu sou médico veterinário e professor do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Além disso, eu sou professor orientador no programa de pós-graduação em zootecnia na mesma universidade. Nos últimos 12 meses, eu tive a oportunidade de conduzir dois experimentos, na verdade, junto com os meus orientados, conduzir dois experimentos científicos, ambos no Paraná, trabalhando com vacas em transição e trabalhando também com a suplementação de micrionina, mais especificamente o Smartamine. Então, um desses experimentos foi conduzido no primeiro semestre, numa fazenda, numa grande fazenda do sudoeste do Paraná, e nessa fazenda nós trabalhamos com a suplementação de 42 vacas no período pós-parto, tão somente. Os resultados já foram analisados, as análises já foram feitas, e muito provavelmente a gente vai apresentar esses dados no próximo congresso Daily Science, que será agora no mês de junho nos Estados Unidos. Basicamente, o principal resultado desse primeiro experimento foi um aumento muito importante em termos de energia secretada no leite. Então, as vacas suplementadas com micrionina, tão somente no pós-parto, elas tiveram um aumento nos três sólidos, tanto um aumento em gordura, como um aumento em proteína, como um ligeiro aumento em lactose. Isso fez com que, quando você multiplica a produção de leite por esse valor, ou por essa alta densidade energética secretada no leite, essas vacas produziram maior quantidade e energia, e esse talvez tenha sido o resultado mais importante. Esse foi uma espécie de experimento piloto, ou de certa forma um preparativo para um segundo experimento que nós conduzimos no Paraná também, no segundo semestre, na Fazenda Francana, em Carambeí. E nessa fazenda, uma fazenda de propriedade do Maurício Greidanos, que também está presente aqui no evento da Adseu aqui em Itu, nós suplementamos 164 vacas, novamente com o Smartamine, só que agora com uma grande diferença. A gente suplementou tanto no período pré, como no período pós-parto. Até o momento, janeiro de 2018, nós já analisamos sólidos no leite e produção de leite. E a resposta foi muito parecida com a do primeiro experimento, ou seja, um aumento em gordura, um aumento em proteína e, por consequência, um aumento na quantidade de energia secretada no leite. Os parâmetros, ou seja, dentro desse pensamento de que a metionina pode ter um papel funcional, que foi tema, inclusive, da palestra do Dr. Daniel Lucchini aqui no evento, nós acreditamos nesse evento e agora nós estamos fazendo as análises que comprovarão ou não se, de fato, nesse experimento, a metionina também teve esse efeito. Um efeito, por exemplo, de diminuir a resposta inflamatória, de ser também uma molécula com esse papel funcional de melhorar a resposta antioxidante do organismo, também uma molécula que poderia, talvez, amenizar o estresse de um balanço energético negativo. Meu nome é Marina Danês, eu sou professora do Departamento de Zotecnia da Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais e a minha área de pesquisa é nutrição de ruminantes, mais especificamente nutrição de vacas leiteiras e, mais especificamente, ainda nutrição proteica dessas vacas, trabalhando com aminoácidos e síntese de proteína na glândula mamária. Para mim, esse evento foi muito interessante, principalmente por tratar de aminoácidos, que é a área que eu estudo e, principalmente, também porque ele uniu, dentro de uma mesma sala, pessoas que estudam o tema, que são ligadas à academia, com pessoas que aplicam esse conhecimento que a gente gera nas universidades, no campo e com as vacas ali na realidade. Então, permitiu uma troca de informação e de conhecimento que é muito rica e que é muito rara de se encontrar. Então, são eventos que deveriam acontecer muito mais vezes. Um outro ponto que acho que foi um diferencial desse evento é a integração entre áreas da ciência. Então, a gente tende, aqui na academia, a gente tende a estudar as áreas muito separadas. Nutrição, reprodução, imunidade. Dentro de nutrição, um estuda carboidrato, outro proteína, outro lipídios. E no animal não funciona dessa forma. Ele é um organismo que tudo é integrado lá dentro. E as pessoas que trabalham no campo com as vacas sabem disso. Então, o que a parte teórica do evento mostrou foram muitos dados que relacionam nutrição, principalmente relacionada a aminoácidos, com dados de saúde e reprodução dessas vacas. E isso permite que o que a gente está vendo no campo seja mais explicado pela ciência e a gente saiba manipular melhor esses mecanismos que agora a gente está compreendendo cada vez mais. Então, eu acho que é riquíssima uma experiência como essa e ela deveria acontecer muito mais vezes. A gente devia criar mais oportunidades para trocar essa experiência entre nutricionistas, que atendem fazendas de altíssimo desempenho, como foi o caso dos que estavam aqui, com as pessoas que estão na academia gerando esse conhecimento para eles poderem usar no campo e eles trazerem demandas também para a gente sobre o que pesquisar no futuro. Legenda Adriana Zanotto